O MG Record começa repercutindo as manifestações realizadas nas rodovias na área de cobertura de algumas cidades da TV Leste. O local com mais trechos interditados é no Vale do Aço. Caminhoneiros permanecem parados em protesto na BR-381, em Ipatinga. Em Ipatinga, a paralisação dos caminhoneiros já dura quase 48 horas. Neste trecho urbano da BR-381, carretas e caminhões estão parados nos dois lados e o trânsito é bastante lento e há vários pontos de apoio espalhados ao longo da rodovia. A polícia militar mantém o efetivo para garantir a ordem. E mantendo firme aqui, graças a Deus, por aqui, Ipatinga, tudo tranquilinho. A paralisação dos caminhoneiros começou na noite de domingo. O movimento, articulado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, protesta contra o resultado das eleições. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há pelo menos 18 pontos de interdição nas rodovias federais de Minas. Em Ipatinga, o reflexo da paralisação dos caminhoneiros já pode ser notado no desabastecimento de postos. Neste daqui, por exemplo, os combustíveis acabaram ainda na noite de segunda-feira. Tranquilo para abastecer ou está com um pouquinho de medo? Por enquanto está tranquilo, mas a gente fica um pouquinho assim com o pé atrás. Então, para garantir, a gente vai abastecer. E mesmo também que tem que ir e voltar, né? Então tem que garantir a ida e a volta. A coisa deixa ficar dentro de casa e vai de ônibus. A gente vai abastecer a ida e 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 a